É o início de trabalho, o treino de hoje mesmo, para a gente apenas observar, são três tempos de 30, para a gente observar todos os jogadores. Estamos em uma fase de trabalhos físicos, trabalho técnico, onde o jogador não consegue render o seu melhor, até porque ele não está preparado para isso. Certamente não vamos chegar a 100% no início do campeonato, mas a gente tem que partir trabalhando forte, mudou muito o sistema de trabalho, hoje a gente trabalha físico, técnico e tático, tudo muito próximo, então essa é a nossa ideia de chegar contra o Cianote lá, o melhor possível, para a gente conseguir um grande resultado. Um desenho com três atacantes, é esse o planejamento para o campeonato? É um estilo de jogo que eu gosto muito, Reinaldo, eu gosto muito desse estilo de jogo com atacantes de beirada, principalmente atacantes de velocidade. No meu modo de entender, são esses jogadores que resolvem o jogo, os demais, eles apenas fazem parte de um contexto de trabalho, mas o jogador de beirada, que está bem mesmo, ele resolve o jogo e a minha ideia de jogo é essa, eu gosto muito desse estilo de jogo e pretendo trabalhar o campeonato inteiro dessa forma. Sobre essas escolhas do Alain no gol, do Marcondes na zaga e do Marcelinho no atacante? São jogadores que estão no clube há muito tempo, jogadores que têm contrato com o clube, jogadores que a gente acredita no potencial deles e eles também precisam acreditar no potencial deles. A chance está sendo dada, a oportunidade está sendo dada e cabe a eles assegurá-las ou não. Como é que é começar o ano como treinador do time principal, essa novidade para você? Eu estou muito feliz, rapaz, eu sei que a responsabilidade é muito grande, a camisa do Londrina é uma camisa de muito peso, mas eu tenho muito fé naquilo que eu faço. E eu falo mais uma vez, eu não estou sozinho, existe uma diretoria totalmente experiente por trás de mim, existe uma comissão técnica totalmente experiente por trás de mim. E o meu perfil, o meu modo de trabalhar, acho que a gente vai conseguir fazer um grande trabalho. Estou muito honrado, muito satisfeito com essa oportunidade e para tentar agarrá-las para que seja daqui para frente, daqui para cima. Antes de ir, já tinha possibilidade de dois ou três jogadores fazerem parte de um futuro próximo nosso. Eles fizeram um grande jogo, eu vi, o primeiro jogo, apesar do empate, eles dominaram totalmente o Confiança. E o último jogo também, eles fizeram um placar elástico importantíssimo, bons jogadores, um time bem distribuído taticamente dentro do campo. E o futuro do Londrina também. Hoje, se nós pegarmos o nosso elenco aqui, a grande maioria são jogadores que vieram da base do Londrina, que estão aqui dentro do plantel. E eu acho que dessa forma tem que ser trabalhado, o planejamento nosso feito é exatamente desse jeito. E quem sabe, daqui a pouco, dois, três meninos desses aí que estão lá na tela podem fazer parte do grupo, do profissional também. O Alemão, a gente percebe que muitos jogadores que estão sendo contratados são jogadores que já não têm mais vínculo com outros clubes. Isso te preocupa de alguma forma ou você acha que o clube está certo, é uma oportunidade de mercado? É uma oportunidade de mercado. O jogador, às vezes, ele não dá certo ali, ele vem dar certo aqui com a gente. Ou, às vezes, ele não dá certo aqui com a gente, Rinaldo, e vai dar certo ali em outro lugar. Eu acredito muito que eles têm que acreditar no potencial deles. Se eles estão no profissional, se eles chegaram até aqui, porque eles mostraram ali atrás que eles têm capacidade para isso. E nada mais do que o dia a dia de trabalho, você acreditar, você buscar. Nós, como comissão técnica, dá uma condição física e tática para que esses jogadores possam render o seu melhor. Colocar o jogador certo no lugar certo, encaixar as peças. E espero que a nossa equipe encaixe as peças, que forme um corpo forte, para que esse corpo forte possa ter os resultados necessários para a gente. O que é sobre a opção do Elber no ataque? É um jogador extremamente aguerrido, participativo, mostrou, fez 16 gols no Campeonato Paranense de Júnior. Sempre que treinou com o profissional, deu muito trabalho para a equipe do profissional. Então a gente acredita muito nele, acredita no Elber, acredita nos jogadores que estão chegando aí, para que o nosso grupo seja um grupo forte, independente de quem esteja jogando ou não. O técnico do Cianorte é o Christian, que fez uma boa campanha em 2017, à frente do Paraná. Você já conhece ele e como é que vai ser enfrentar ele? Olha, a gente trabalha com todas as equipes no sistema de jogo. Eu me preocupo muito com o sistema de jogo do adversário. Então a gente já está adquirindo material do Cianorte. É um treinador que realmente já tem uma experiência, fez um bom campeonato ano passado. Mas a minha equipe trabalha ofensivamente dentro daquilo que eu imagino, daquilo que eu quero. E defensivamente a gente encaixa dentro da marcação do adversário, porque se você não encaixar, você corre risco, você tem problema. Então o sentido é esse. Nós estamos com material, colendo material. Eles vão fazer uma mistura agora também, lá em Toledo no sábado. E a gente, se possível, tem alguma informação disso que nós vamos ter também. Para que semana que vem a gente trabalhe diretamente em cima do time do Cianorte. Para que a gente possa chegar lá, ter êxito, fazer um grande jogo, mostrar a capacidade, eliminar os pontos fortes do adversário e que a gente possa sair com a vitória. Qual a meta do Londrina no Paranaense? Vencer. A camisa do Londrina não tem outro significado se não for vencer. Sabemos que não é fácil vencer. Equipes difíceis de se enfrentar. Equipes que estão se formando agora. Equipes que já estão trabalhando há dois meses. Tem muitos casos de equipes trabalhando há dois meses. Mas o Londrina está trabalhando hoje, fazendo cinco dias de trabalho. Mas a grande maioria dos jogadores tem identidade com o clube. Já estão aqui há muito tempo. Já conhecem o ambiente, a cidade, o clube, o CT. Então isso também facilita para a gente. Título. Serão 15 dias de trabalho até a estreia alemão. E o time do Cianorte já vem numa boa pegada, pelo menos mais de um mês de trabalho. Sim. Muda isso taticamente ou pelo menos no posicionamento para a estreia? O jogador profissional, por si só, ele já tem uma facilidade para adquirir as informações. Então eu tenho o meu sistema de jogo. Já trabalhei três treinos táticos nesses cinco dias de trabalho. Já fiz três treinos táticos. E dentro do treino tático eles entenderam muito bem aquilo que eu gosto. Gostei muito do que eu fiz até hoje. Espero que no trabalho de hoje contra o Cambé, que o objetivo era esse mesmo. Fazer contra uma equipe, vamos dizer assim, teoricamente um pouco mais fraca. Porque ontem se nós fizemos academia, os jogadores estão com a perna pesada. Então não adianta a gente colocar um adversário difícil, um jogo difícil, que nós podemos correr o risco de machucar o jogador. O objetivo é esse mesmo, treinar pouco, treinar 30 minutos, 35, 40 no máximo. Amanhã de manhã nós temos treino novamente. Sábado nós temos um amistoso, sim, mais forte. Aí nós vamos já com uma equipe com um pouquinho mais, com menos jogadores, já buscando muito próximo da estreia. E o título é consequência, consequência daquilo que a gente fizer. Se a gente fizer bem feito, nós vamos ter títulos. Se a gente fizer mal feito, nós vamos correr risco. Irmão, pelas peças que você ganhou aí no começo do campeonato, você vê que já é o suficiente para iniciar o grupo? Já tem muito formado, vamos dizer assim? Olha, nós temos um plantel bom em número de jogador. Jogadores, como eu te disse, que estão correspondendo bem tudo aquilo que está sendo passado para eles, estão entendendo tudo aquilo que está sendo falado. Estão muito motivados, pelo que eu percebi nesses dias de treino, jogadores muito motivados, querendo. E a vida da gente é querer. Se você não quiser, você não conquista nada. E eles têm que entender isso daí e buscar sempre um crescimento para cada um. Surpreendeu positivamente o Atlético do Londrina? Positivamente, positivamente. Bons jogadores, jogadores de capacidade. E espero, Rafael, que encaixe. O futebol é encaixar. Se você encaixar as peças bem, ela vai embora. Se não encaixar, você tem problema. Mas acredito que isso vai acontecer. O Cristian falou que treinou cinco esquemas de jogo diferentes. e disse que pode variar durante a partida. Como é que você vê isso? Pode. Ele saiu num 3-6-1, passou para um 3-5-2, para um 4-4-2. São variações que acontecem dentro do jogo. E a gente tem que ter a capacidade para anular o adversário quando ele estiver com a bola no pé. Então, nós já estamos preparados para todos os esquemas de jogo. Já estou trabalhando isso. No quadro, eu já fiz isso. E dentro do campo também, eu trabalho isso. E o jogador, ele tem que ter o discernimento rápido da mudança das situações para que ele possa ter êxito naquilo que ele faz. Você falou de dois jogadores que você já vinha observando da Copinha, né? Que ia disputar a Copinha agora. O Luquinha é um deles? O Luquinha é um deles. Os jogadores, o zagueiro Zé Pedro é outro, né? São jogadores que já vêm jogando comigo há bastante tempo. Jogadores que têm capacidade plena de estar aqui com nós, né? É que cada um tem seu momento, né? O momento deles hoje é disputar a taça. E espero que eles sejam felizes, que eles possam chegar à final da taça. E lá amanhã, quando eles voltarem, nós vamos ver o que o nosso plantel está precisando, se eles vão encaixar ou o que não. Agora, vocês podem ter certeza, são jogadores que o clube já observa há muito tempo, que todos nós estamos observando e que tem capacidade de daqui a pouco estar vestindo a camisa do Londrina, mas tudo tem seu momento e sua hora.